Calvão 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 O meu bairro antigo Dá-me o teu bracinho Vem bailar comigo Na noite Santo António O Lisboa vem cantar Vais as chofras a curir E te sasteirar Enquanto os bairros Cantarem Enquanto o barrigal Enquanto houvesse Santo António O Lisboa O Lisboa Boa noite Santo António O Lisboa vem cantar Dá-me as chofras a curir E te sasteirar Enquanto os bairros Cantarem Enquanto o barrigal Enquanto hovesse Santo António O Lisboa O Lisboa O aro Obrigada